A Damaris Alves, do Pavanato, não sei se você está acompanhando, ela afirmou que permanecerá no Republicanos, mesmo que o partido se una à base do governo. Segundo ela, aspas, fiz um planejamento de mandato por dois anos que implica estar nas comissões permanentes e temporárias para as quais lutei para ser membro e ser indicada pelo partido. Assim, tenho um foco e planejamento e, portanto, não saio do partido. O Republicanos está integrando a base agora do Lula. Republicanos é o partido do Tarcísio. Tarcísio continua. E a questão que se coloca aqui, que a gente tem falado toda hora, é o seguinte. Não dá nem para sentir cheiro, não dá nem para ver que existe uma articulação da direita com relação a tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil. Em pautas prioritárias, mobilização popular e tudo. Se o Republicanos vai agir como um partido completamente alinhado ao governo, alinhado ao Executivo, ele vai impor alguma sanção à liberdade da dona Damares nessas comissões, nas votações da Damares? Vai impor a possibilidade de uma expulsão por um princípio ideológico, por um princípio governista? Essa é que é a questão. A Damares diz que vai manter sua independência. Mas o partido vai assegurar a dependência? O partido vai ser fiel aos lugares que ela quis, que ela planejou ocupar? Ou o partido vai solapá-la? Eu acho um pouco ingênuo achar que o partido não vai tomar nenhum tipo de atitude de acordo com os interesses do Executivo, de alguma forma tentando obstaculizar a dona Damares Alves de todas as suas posições, de todas as suas participações nas comissões. Ou tentar, inclusive, constranger seu voto. Acho complicado constranger o voto, mas tirá-la das comissões, solapá-la, isso é uma ingenuidade, achar que isso não vai acontecer. De resto, eu concordo com o Pavanato. De fato, o partido traiu sua própria essência e se colocou de maneira fisiológica ao lado de um governo da qual, na eleição, fez oposição e construiu a sua bancada fazendo oposição e apoio ao Bolsonaro. E aí eu também pergunto para o Tarcísio em que momento ele vai sair do Republicanos também, que é a liderança política depois do Bolsonaro mais expressiva hoje no país. Ele já não diz que a gente tem uma ditadura no país que já me causa espécie. Vai continuar num partido alinhado com o governo Lula? A simbologia disso é catastrófica. E a dona Damares tem que estabelecer. Ela vai ter um espaço de plenitude, de liberdade dentro do Republicanos? Eu realmente duvido. Eu acho que seria mais interessante ela sair para o PL e ocupar lugar nessas comissões, nesses lugares, estabelecendo-se dentro de um partido que está fazendo a devida oposição ao governo Lula. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides Sobretudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?